O verão é uma estação em que a gente tem um contato direto com a natureza, exposição ao sol, na praia, na piscina, na prática de esporte. Quando uma pessoa se expõe à natureza, nós estamos expostos a várias patologias. Quer ver um exemplo? Isso é cultural. Hoje em dia, quase toda a nossa população tem os pets, gato e cachorro. Então a pessoa fala, não vou deixar o meu cachorrinho, meu gatinho, vou para a praia, vou levá-lo. Ele pode ter parasitoses no seu intestino, que quando evacua, quando elimina as fezes na beira-mar, as fezes se misturam com a areia e a pessoa, inadvertidamente, principalmente crianças brincando na areia, tem uma patologia muito frequente que se chama larva migras, ou bicho geográfico. É uma larva que ela penetra na pele, forma túneis, tipo um mapa, e dá infecção secundária, porque é extremamente pluriginoso, gosta muito. A pessoa, inadvertidamente, faz uso de produtos, vai numa farmácia, ah, eu quero, eu estou com uma alergia. Usa produtos à base de corticóides, derivados da corticóide, que inibem o mecanismo de defesa da nossa pele. Aí faz com que a larva não só não resolve, quanto piorem o prognóstico, tem uma evolução mais desfavorável. Outro cuidado que tem que se ter com a frequência à beira-mar, esse é o contato com a mãe, vulgarmente chamando de água, né, que confere uma queimadura bem importante. Então, se não conseguir evitar, se for acidente de percurso, pelo fato de estar dentro do mar, é procurar um serviço médio para realizar o tratamento correto. E não tentar retirar os tentáculos ali, que vai só complicar e usar fórmulas caseiras, pasta de dente, cremes, minâncula, etc. Todos nós temos fungos, vírus, bactérias na zona de dobras. Quando tem um meio ideal, ele se desenvolve. Qual é o meio ideal? Umidade. Pé de atleta é uma infecção fúngica, que compromete principalmente a sola dos pés, a planta dos pés. Aquelas lesões bolhosas, descamativas, que o povo conhece como, erroneamente, como, ah, eu acho que eu estou com ácido úrico, doutor. A pessoa vai tomar banho, solta aquelas escamas no boxe, aquilo ali é úmido, fica um meio de cultura, e a pessoa vai lá, sem chinelo, tomar banho, muito bem, ah, estou limpinho. Sai dali e começa a infecção. Então, usar roupas adequadas, depois da piscina, depois do banho, tomar uma ducha, usar roupas confortáveis, roupas que não abafem, né, as horas de dor, para evitar a instalação de fumos e micótipos. Tchau. 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 Tchau.